As invasões do MST titulando terras pelo Brasil Aqui é um local onde o MST sempre foi muito forte No governo FHC tínhamos invasão de terra por dia No governo Lula, 20 por mês No meu, 5 por ano E vamos zerar nos próximos anos as invasões de terra Porque daremos dignidade aos assentados do MST titulando terra no país O que você vai mudar a estratégia da sua campanha agora? A estratégia, a pessoa sabe o que eu estou fazendo O povo sabe o que eu estou fazendo Repito para vocês Gasolina já é uma das mais baratas do mundo Só não é mais barata ainda Porque apesar de sermos autossuficientes em petróleo O Lula começou a fazer três refinarias Roubou 100 bilhões de reais E não concluiu nenhuma Estamos obrigados a importar disso e parte da gasolina Estamos em negociação final Com a Rússia, entre outros países do mundo do Golfo Para importarmos petróleo Estamos juntos E a privada